ORABOAS PESSOAL Estamos aqui de novo para mais um vídeo e hoje eu espero que esteja tudo bem com vocês, ok? E vocês vão dizer assim, então mas não está nada em cima da mesa? Pois não, ainda não pus? O que é que será que eu vou pôr aqui em cima da mesa? Vocês já foram ver o meu último vídeo? Do segundo unboxing que eu fiz? Vocês já escreveram lá no comentário o que é que servia àquela peça? Que vocês viram no vídeo? Para que ela serve? E por aí vai, o que é que vinha dentro da caixa? E depois o que é que seria aquilo, quem tem conhecimento escreva lá nos comentários, ok? Bem, o que eu vos vou apresentar hoje... Já foi... Já abri e já detectei a avaria, mas eu vou-vos mostrar o que se passou ao certo e o que é que... O que é que originou não sei, desgaste, é normal. Mas vou-vos mostrar o que é que aconteceu, como é que vocês testam e como é que vão substituir, ok? Não é uma coisa simples para quem sabe ou quem já mexeu, é fácil. É preciso é ter muito cuidado, ok? É frágil, ok? Então vamos lá... Eu vou-vos pôr aqui... Ora bem... Isto está assim... E agora? O que é que vocês me têm a dizer? O que é que será isto que está aqui? Para quem nunca abriu nenhuma, o que é que será? O que é que será isto? Ninguém sabe. Ou as pessoas que já abriram sabem. Só olhando para esta tela sabem. Ok? Bem, vou-vos mostrar então. Tente cuidado a tirar isto, ok? Muito cuidado mesmo. Porque isto envolve telas, plásticos, encaixes e por aí vai, ok? Têm que encaixar da maneira como veio, ok? Da maneira como está e como vocês põem. Ok? Eu agora vou só tirar para aqui. E vocês já viram. O que é que está aí? Está aqui uma chapa e estão aqui duas barras de LED. Ok? E então digitem lá nos comentários, enquanto eu vou fazer aqui os testes para vocês verem. Digitem aí nos comentários o que será isto. Para quem sabe, de certeza que vai adivinhar. Para quem não sabe, adivinhem lá o que é isto. Que eu vou buscar aqui uma coisa para fazer aí uns testes para vocês verem. Ora bem, temos aqui uma fonte. 3, 5, 6, 9 e 12, ok? Com o seletor. E então vamos aqui verificar. Ora bem. Vou pôr aqui assim. Para vocês verem. Aí conseguem ver? Não conseguem ver? Vou puxar aqui um bocadinho então. Pronto. Ali já conseguem ver. Pronto. É assim. Assim dá para ver as barras de LED e dá para ver ali o power e não sei quê. Ora bem. Tiram isto daqui. Para ali. Não precisam aqui desta fiarada. Pronto. Aí vem. Pronto. Pronto. Tenho aqui duas ponteiras do meu multímetro. Onde é que ele anda? Deixa-me lá ver. Anda para aqui. Mas pronto. É um multímetro amarelo que costuma aparecer nos vídeos. Este. Este. Tirei as duas ponteiras e meti ali. Ok? Então. Por norma os LEDs individualmente funcionam o mínimo com 3V. Não sei se funciona com menos. Não tenho conhecimento disso. Para não vos estar a enganar. Funcionam com 3V. Um mínimo dos mínimos. 3. Ok? Se há com menos. Mencione aí nos comentários se há com menos. Porque eu não tenho conhecimento. Ok? Os que eu conheço funcionam com 3V. Ok? Já deve haver com a tecnologia que temos. Já deve haver LEDs que funcionam com menos voltagem. Mas pronto. Então vamos aqui. Ligar a nossa fonte. Ela está nos 3V. E vamos testar os LEDs. Para ver o que é que se passa aqui com isto. Para vocês verem qual foi a situação que aconteceu. A situação que aconteceu. Foi. Vocês. Se ainda não escreveram vão escrever. Antes de chegar aqui ao vídeo. Não avancem no vídeo. Para não serem marotos. O que é que aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Isto. É. Uma TV. Vamos desligar aqui. Isto é uma TV. Da. Select Line. O modelo. Eu depois posto na. Posto. Nos comentários. Não. Deixo mesmo aqui na tela. Deixo mesmo aqui na tela. Eu depois posto na tela. No vídeo. Em texto. O modelo dela. O que aconteceu? O cliente queixa-se. Que. A televisão. Não dava imagem. Ok. E. Mas dava som. E eu fiquei naquela. Vou experimentar. Vou ver. Eu não tenho vídeo. Do. Da abertura. Dela. E tudo. Porque. Tive um problema. Com o fecheiro. E corrompeu. E. Ficou. Cheio de pixels. Não sei o que é que se passou. Tenho o fecheiro. Mas vou tentar corrigir. A ver se consigo. Ou se não conseguir. Vocês veem a partir daqui. Ok. Vão assistir a montagem. E. Percebem que. O que eu fiz. A partir daqui. É ao contrário. Que vocês têm que fazer. Para desmontar. Pronto. Ela é uma TV. Da select line. De. 32 ou 42 polegadas. Acho que é assim. E. Acontece o seguinte. O cliente queixa-se. Que ela dá soma. Não dá imagem. Ok. Eu abri. Eu fui ver. E. Acontece o que. Se vocês se aproximarem. Com. Uma. Luz. Ah. No fundo. A televisão. Dá imagem. Vocês veem. Só que. Como. Houve uma avaria. Nesta. Nesta parte. Então. Deixa de haver. Deixa. Basta. Uma luz destas. Entrar em curto. E. A barra. Deixa de funcionar. Ok. Porque isto funciona. Todos em conjunto. Basta queimar um. Ardeu a tenda. Ok. Então. O que é que vamos fazer. Vamos. Mostrar. Com esta. Fonte de bancada. A onda. Onde é que está a varia. E o que vamos fazer de seguida. Então vamos lá. Ligam aqui. Três voltos. Ok. Ora. Vocês aqui veem. Então. Ora. Esta barra funciona. Mais, menos. Mais, menos. Mais, menos. Mais, menos. Ele é ao contrário. Menos, mais. Menos, mais. Menos, mais. Menos, mais. Mais, menos, mais. Não podem inverter. Não façam a inversão da corrente. Primeiro não vai acender. Sujeito que vocês estão a queimar. Podem estar sujeitos a queimar. Ok. Pode haver um curto. E queimam o LED. Ou o diodo. É como vocês queiram. Então o que é que foi acontecer. Vocês têm que polarizar logo o componente logo bem. Está bem? Então vocês têm aqui um pontinho. E têm aqui outro. Isto são os pontos de conexão do LED. Ok. E é isso que vamos fazer. Então. C mais, menos. Fazemos assim. Ponteira deste lado vermelha. Ok. Este está bom. E sucessivamente para estes todos. Vamos testar para vocês verem. Então temos a barra de cima. A variada. Este queimou. A barra não funciona. Ok. Então. Vamos a desligar isto. Podemos tirar daqui. Para agora. Ok. Pronto. E então o que é que vamos fazer. Vamos substituir. Para quem não sabe. No outro vídeo eu fiz o unboxing. Aqui está ela. Ok. Vamos tirar aquela. E meter esta. Ok. Ora então. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Esta não dá, só uma coisa mais pequena. Pronto. Aqui está. E aqui também. Levo aqui uns parafusos. Ok? Então, vamos passar então à montagem. Ora bem, já vimos que as barras estão boas. Vamos aqui passar à montagem. Ora, isto tem aqui um plástico para fazer o reflexo das luzes. Ok? Aqui vocês tem que ter cuidado ao montar. Isto tem aqui como entrar. Tem aqui uma maneira de entrar. Tem que ficar por baixo dos bicos das lâmpadas. Ok? Pronto. Aqui deste plástico tem que entrar. Vamos aqui com o auxilio de uma chavinha. Ok? Ela entra e fica presa por baixo. Ora, aqui uma. Aqui duas. Aqui três. Ok? Pronto. Vamos fazer este processo. Em todas. E ela automaticamente entra. Pronto. Pronto. Como viram vocês têm que ficar tudo no mesmo sítio. Preso. Ok? Que é para os parafusos entrarem. Vão ver? Pronto. Isto não é nada de especial. Só vocês agarrarem e meterem isto por baixo aqui do bico. Pronto. Pronto. Não forcem muito que ele automaticamente vai logo para lá. Pronto. 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 Esta parte fica assim, o que é que vai acontecer ? Vai acontecer que vai ter que levar uns parafusos agora, ok ? Os nossos parafusos estão aqui, estão aqui nada, não estão aqui nada rapaz, estão aqui, e são uns parafusos piriri, uns parafusos piriri, ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, tem que ser 6, tem que ser uns parafusos piriri piriri Ora esta aqui 1, são mesmo piriris olha, quase nem tem rosca, são mesmo piriris E vocês veem logo pela quantidade, são 6, e tem aquela faixinha branca da tela Agora esta aqui mais 1, agora aqui estão eles bem pequeninos Vamos por aqui, agora vamos buscar aqui a nossa chave, e vamos já parafusar, e ficamos já livres daqui E aí 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 Bem, vou tentar só aqui resolver um problema com os dois parafusos, com este e com aquele, que não querem entrar e já volto. Ora bem, então depois de resolvermos aqui a situação dos parafusos, que havia aqui dois parafusos que não estavam a querer entrar, já está parafusado, vamos passar então à parte do encaixe das telas, ok? Então, como eu vos estava a dizer, tem que encaixar tudo como veio. Ora esta película branca quase fusca, encaixa aqui, que tem aqui uns encaixos no canto. Ora aqui, aqui também tem. Com cuidado, encaixam aqui, ela vai encaixar, vocês acertam ela, ok? Depois esta, vai encaixar também, ali no sítio, ela vai ficar assim certinha, ok? Pronto, vocês depois venham com um plasticozinho que vem à volta. Ora virado, virado, virado para baixo. Não, isto tem virado para cima. Assim, assim, encaixam, isto tem que encaixar, isto vinha encaixado, automaticamente entra, se eu não desejo fazer grande força, aqui ele encaixa. Pronto. Pronto. Está no sítio, ok? Agora vamos à parte que é a mais sensível, ok? Agora que temos que ter muito cuidado e saber o que estamos a fazer. Vou só ver aqui uma situação. Ok, pronto, já sei. Agora, a nossa placa, supostamente da TV, é para este lado, ok? Então, tem que ficar virada para baixo. Então, vamos lá. Com muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Com muito cuidado. Aqui. Ok. Agora, é só metê-la no lugar dela com muito cuidado, que ela ainda não está no sítio. Pronto. Agora, aqui mais um jeitinho. Pronto. Supostamente, está no lugar. Ok? Pronto. Supostamente está no lugar. Pronto. Pronto. Agora, vamos então meter a parte de cima. Que é o aro. Ok? Esperem então, vamos meter isto primeiro, vamos ver se conseguimos prender aqui a nossa amiga. Vamos ver se isto é assim, ela tem que encaixar de qualquer forma. Mas ela tinha que ser aqui, tinha que ser, tem que ser. De outra forma não dá, pronto. Vamos encaixá-la aqui só para prender a tela, para podermos girar. Não precisam fazer muita força, que ela automaticamente já fecha. Ela automaticamente já fecha. Agora só vou fechá-la para poder virar. Supostamente será isto. Vou só buscar ali uma camisola. Agora será isto assim. Ok? Vamos aqui, segurar isto aqui, prender aqui assim. Era assim que estava preso. Vocês estão a ver? Estão. Estão a ver? Pronto, tem que ser assim. Assim ela fica escura. Estão a ver? Pronto. Ela prende aqui. Ok? Aqui. E agora aquilo vai fazer força aqui. A placa vai fazer força aqui. Eu já vos mostro, está bem? Eu vou tentar... Não, não vou tentar nada. Não vou meter nada por baixo, depois eu mostro-vos. Porque aqui está um bocadinho para o escuro. Ok? Assim ainda fica mais escuro. Pronto. Eu depois mostro-vos. Conforme eu for montando, eu vou-vos mostrando. Eu queria, queria mostrar-vos já. Vou tentar por aqui. Esta caixa de papel. Aqui por baixo, para ver se dá resultado. Só para vocês não ficarem aí na escuridão, ok? Pronto. Assim vocês conseguem ver. Pronto. Já temos então a nossa TV montada. Vamos... Então... Pegar a nossa placa. Vamos pô-la no sítio dela. Ora, isto funciona assim. Isto... Especial Fischer aqui. Especial Fischer aqui. Está quase um pouco. Especial Fischer aqui. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto